O ônibus que a gente está recebendo agora, ele veio a partir de uma emenda do deputado Fábio Reis e para atender ao público da proteção social básica do município. Então esse ônibus vai viabilizar que a população que mora em localidades mais distantes e que tem dificuldade de acessar os nossos serviços, ele vai fazer esse transporte. Além disso, tem um outro serviço que é o Acessuas, que realiza oficinas para capacitação profissional, mobilização para preparar essa população para o mercado de trabalho. Então ele também vai contribuir nesse transporte. A gente tem um público para atingir de aproximadamente 700 inseridos no serviço de convivência, só que infelizmente, devido a essa distância, só 200 conseguem chegar ao serviço de convivência. Então nós vamos fazer roteiros para que os meninos e as idosas, crianças e adolescentes e idosos, que é o público do serviço de convivência, cheguem até o serviço de convivência e depois levem eles para casa. Assim também como passeios, que a gente utiliza muito por causa do objetivo do serviço de convivência, que é o fortalecimento do vínculo comunitário e familiar. São aproximadamente quase 3 milhões e meio de reais que foram destinados para a área de assistência social, para a aquisição desses veículos. Diversos municípios estão sendo atendidos através da nossa indicação, a exemplo de São Cristóvão, Aracaju, Pedrinhas, Pião, Telha, Socorro, Umbaúba, Indiaroba. Enfim, são diversos municípios que estão sendo beneficiados e agraciados com esses veículos que eu tenho certeza absoluta que terão grande utilidade para a população desses municípios. Hoje estamos aqui para receber um ônibus, mais um ônibus, mais um equipamento que vai permitir que a gente chegue mais próximo para a nossa população, população que utiliza dos nossos serviços de convivência, que precisa muito desse serviço e a gente está cada vez mais equipando a nossa Secretaria de Assistência Social para permitir que o nosso serviço seja o melhor, o mais bem feito possível. A gente quer agradecer a parceria com o deputado federal Fábio Reis, que é quem está garantindo que nós tenhamos acesso a esse tipo de equipamento. Fábio tem sido um parceiro nosso e nós temos que, nesse momento, agradecer a ele por esse serviço que ele faz ao povo de São Cristóvão.